Agora eu quero dar um comunicado legal. Para Mandaguari, todo vale do Ivaí. Zazinternet é a melhor do Paraná. A Zazinternet tem aonde? Tem Mandaguari, Jandaia, Bom Sucesso, Califórnia, Rio Bom, São João do Ivaí, Novo Itacolomi, Borrasópolis, Lidianópolis, Jardim Alegre, Lunardelli, Manuel Ribas, Cando de Abreu, Godói Moreira e Guarapuava. Atenção, você de Mandaguari, atenção você de Mandaguari, você de Jandaia, Lunardelli, Cândido de Abreu e também Guarapuava, hein? Olha, três primeiros meses, qualquer plano, por R$ 49,90. E tem 120 mega, olha para você ver, 120 mega por R$ 49,90. A Zazinternet é a melhor internet do Paraná. Em Mandaguari, na Avenida Amazonas, fala com o gerentão Rogério ali. Zazinternet, essa é diferente, essa não cai. É uma internet que hoje, eu bato no peito e falo, é a melhor internet hoje do Paraná. E eu vou pedir para a nossa produção aí, colocar, tem, né Maria Bonita? Colocar as pessoas que usam a Zazinternet. Zazinternet é a melhor. Coloca no ar. A revolução digital mudou para sempre a nossa forma de pensar, de falar, de se conectar. O mundo está menor a cada dia. As distâncias nos separam cada vez menos. Parece que podemos estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Uma internet muito boa, ótima, excelente. Os amigos também, parceiros e amigos, eles são muito bem. Quando vocês precisam, eles estão à disposição. Ah, ele é diferenciado porque chegou agora na nossa cidade, né? É, tem um bom atendimento, pessoal bem receptivo. Ajuda bastante isso, né? E isso é uma diferença na cidade. E nos faz acreditar numa nova maneira de falar com quem mais importa. Você. Eu, se tiver alguma coisa, eu posso ligar para eles a qualquer hora da noite, do dia, que eles estão ali para me atender. Sem contar o atendimento, né? Que é preferencial aqui na Zaz. Eu saí da concorrente para vir para a Zaz pelo atendimento e estou satisfeito pela internet deles e pelo trabalho. Quando a Zaz chegou, ela só me ajudou. Tanto na empresa, quanto numa live que fizemos 19 de 10, na Chaco San Diego. Foi muito boa. Transmissão Nacional e a Zaz foi a grande parceira. Se não fosse ela, não teria como transmitir daquele local com fibra ótica aquela live lá que foi 100%. Hoje, pelo atendimento, pelo que eles têm oferecido na cidade, nota 10. Com certeza, muito bem aceita. Está todo mundo vindo para a Zaz. Vem você também para a Zaz. Zaz Internet, a melhor do Paraná. Maria Bonita, rapidinho, boa noite.